e fala turma bem-vindo a nossa live número 4 e nessa live a gente vai falar sobre como anunciar no YouTube vai ser uma live sensacional e eu espero que ajudem a você a realmente saber como anunciar no YouTube de forma profissional tá primeiramente vamos começar a nossa live aqui a testando né vendo se tá chegando as notificações se vocês estão escutando o nosso áudio se tá tudo ok e vamos lá até abrir aqui para a gente ver se se o nosso áudio aqui tá ok e vamos iniciar nossa live aqui hoje fechou galera muita gente tem dúvida em aprender como anunciar no YouTube e essa vamos ver aqui o áudio tá bom o show e aqui para gente ver se pronto tá top então galera o seguinte muita gente tem dúvida de como anunciar no YouTube e a ideia dessas lives é tirar todas as dúvidas de vocês que forem referentes a tráfego no marketing digital tá primeiramente gostaria de agradecer quem já tá aqui quem já tá assistindo a nossa live aqui e deixar aqui alguns recados para vocês né primeiramente para essa live bombar eu preciso aí que você deixa o seu like e para isso a gente tem o nosso amigo aqui o marqueteiro para solicitar essas curtidas aí para vocês beleza então já vai logo metralhando esse like aí embaixo se você tá assistindo isso ao vivo ou mesmo se você está assistindo depois quando você tiver tempo e primeiro também gostaria de deixar aqui um recado que é difícil fazer essas lives toda terça-feira às 15 horas é um horário que particularmente é bem quente aqui em Fortaleza e é muito complicado então eu tô pensando em começar a fazer essas lives toda terça-feira às 8 horas da noite eu acho que vai ser mais interessante porque as pessoas estão trabalhando né de dia e tendencialmente fica com mais tempo à noite é mais tranquilo não tá no meio daquela turbulência do trabalho e como as coisas vão começar a voltar ao normal agora a tendencialmente a audiência vai ser maior à noite tá pelo pedido do pessoal também que sempre tá aí no Instagram dizendo cara faz essa live à noite faz essa live à noite eu vou atender esse pedido e a gente vai começar a noite toda terça-feira às 8 horas eu acho que é um horário bacana dá para gente fazer isso daí e seguir em frente e o marqueteiro galera tem alguns recados para passar para vocês aqui e o número um aí ó não deixe de usar máscara porque o negócio é sério então esse ano inteiro use máscara sem dúvida você vai precisar fazer isso daí fechou a passando aqui alguns recados enquanto o pessoal entra certo e eu acho que é importante a gente passar esses recados usar esse canal aqui de alguma forma para passar algumas mensagens né e essas mensagens precisam ser passadas e lembradas constantemente né para passar aqui todo mundo é o evamar aqui Guimarães tá dizendo que realmente a noite é melhor essas lives é melhor para a gente também que a gente tem uma agência de marketing digital e isso toma muito nosso tempo de dia né então é complicado a gente parar a agência no meio de tudo da turbulência toda para fazer uma live então a noite eu venho para casa fica tranquilo trago notebook aqui conversa com vocês e aí fica mais show beleza o recado do marqueteiro aí ó mais um recado para vocês não deixe de lavar as mãos o fechado e o nosso comprimento né e agora a partir de dia vai ser assim durante muito tempo vamos deixar de blá 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 e vamos agora direto para o que interessa para o que interessa meus amigos para o que interessa vamos nós e vai deixando o seu like o like é importante para essa live aqui bombar tá certo seja agora assistindo online ou mesmo quem vai assistir a live depois tá com o like tá com esse esse dedo aí é importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês e tentando de uma forma de outra trazer o melhor conteúdo essa é a ideia e vamos começar com o conteúdo agora e vamos lá galera o seguinte eu separei aqui algumas perguntas para vocês até aumentar elas aqui um pouquinho acho que dá para ficar uma visualização melhor e a gente vai fazer esse passo a passo direto na tela tá direto na tela a o que vocês precisam colocar em prática saiu aqui o meu meu clipe da xuxa aqui que segura o microfone que o áudio fica maior mais alto na verdade né então vamos lá e é o seguinte e a primeira pergunta é onde acessamos para anunciar no youtube muita gente tem dúvida em saber a como eu vou anunciar no youtube não é um bicho de sete cabeças não é difícil é fácil e só que as pessoas tem dúvida por onde elas devem acessar por onde elas devem realmente fazer com que essa coisa toda aconteça tá galera você vai precisar de duas coisas para anunciar no youtube inicialmente eu gosto de falar e escrevendo que vocês aprenderem certo primeiro você vai precisar de uma conta no gmail eu preciso nem ensinar como é criar um gmail né se você não sabe ainda criar um gmail você não é para tá nem nessa live aqui começa lá criando sua conta do gmail depois você volta aqui de novo segundo você vai precisar precisar vai precisar ter uma conta no google ads google ads hoje eu tô ruim digitação no google ads como é que uma conta no google ads tem no gmail então você vai criar o seu gmail no gmail.com então normalzinho entra no site aí cria sua conta e aí depois você vai acessar esse site aqui ó é des.google.com vai criar também a sua conta com todas as informações bonitinhas a de forma que fique bem profissional e que sejam informações corretas não pode colocar endereço errado não pode colocar telefone não pode colocar nada errado, preenche aí da forma correta nesses dois sites aqui que eu não tenho dúvida que o seu anúncio vai dar certo, beleza? O que preciso para anunciar é exatamente isso, um e-mail e uma conta no Google Ads, fechou? Qual vai ser a hashtag dessa aula hoje galera? Qual vai ser a nossa hashtag de hoje? Deem suas sugestões aí para a gente levantar uma hashtag e fazer com que ela bombe aqui? Vamos lá, vamos pensar numa hashtag top que dê certo para a gente marcar aqui essa live. Pronto, bota aí nos comentários, vou anunciar meu canal, não é meu canal não, vou anunciar meu produto. Vamos lá, todo mundo jogando essa hashtag aí nos comentários, vou anunciar meu produto e a gente vai continuando aqui essa aula que vai ser bem interessante hoje, tá? Eu tô com minha conta do Google Ads aqui aberta para trazer para vocês passo a passo, não ficar só no blá 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 aqui direto e a gente vai criar aqui essa conta de anúncio, tá? Estamos com ela aqui aberta no Google Ads, a minha conta e a gente vai clicar bem aqui galera, nesse botãozinho de mais aqui no canto superior direito, deixa eu puxar aqui minha tela de compartilhamento, quase que eu erro. Pronto, então tô aqui com minha conta do Google Ads aberta, como eu disse, cria lá, faz os dois passos do Gmail, e da conta do Google Ads que você vai poder começar a anunciar a sua conta, beleza? Eu tô com uma conta demonstração aqui minha, que ela já rodou, já teve contas de anúncio aqui, já teve anúncios rodando nela no YouTube e eu vou mostrar para vocês como é que mais ou menos vai aparecer aqui para vocês quando a coisa toda estiver rodando, tá? Então é o seguinte, essa primeira campanha aqui é uma campanha que rodou do dia 5 ao dia 13 e teve um investimento aqui de 500 reais, tá? Mais ou menos 500 reais que foi colocado aqui nessa conta. O orçamento total era de 2 mil, tá? Campanha do tipo vídeo, teve 46.626 impressões e teve 10.224 visualizações. Como assim Afonso? O que é impressão? O que é visualização? Como é que funciona isso? Impressão, nesse caso aqui tá abreviado, tá? É contabilizado o número de vezes que aparece o anúncio para a pessoa. Isso não quer dizer que ela assistiu aquele anúncio, não quer dizer que ela simplesmente assistiu, tá? Foi impresso na tela dela, ela pode ter clicado em pular e a coisa toda seguiu dessa forma. Tem dois idiotas aqui, Pedro Almeida, vou nem citar aqui o nome não, vou só simplesmente ocultar aqui o usuário do canal e aí eles vão ter que criar várias contas, né? Para poder fazer brincadeira aqui com a gente. É impressionante como tem gente que tenta invejar o trabalho dos outros, mas enfim. Vamos lá. Número de interações e visualizações, né? Que nesse caso, ou número de impressões e visualizações. Fechou? Então é o seguinte. Número de visualizações realmente é quando a pessoa vê o seu vídeo. A pessoa viu o vídeo e a partir daí ela teve acesso visualmente àquele anúncio, tá? Então, o que acontece? Aqui, contabiliza como visualização. Se ela viu acima de 3 segundos, se ela viu o seu anúncio acima de 3 segundos, tendencialmente isso vai contar como uma visualização. Se isso não aconteceu, vai contar só apenas como impressão. Beleza? Aqui a gente tem a taxa de interação, tá? Quantos por cento dessa galera que estava com impressões aqui teve interações? Foram 21,93%. O que é que isso significa? Quanto maior essa taxa de interação, mais relevante mostra que seu anúncio é, tá? Então, o que é uma taxa de interação boa? Acima de 10%. Menos que 10%, pode ter alguma coisa de errado com seu anúncio. E os primeiros segundos não são interessantes e a pessoa acaba só levando aí taxas de impressão. Então, fica complicado, fica realmente complicado da pessoa poder entender o que é que está acontecendo no seu anúncio. Pronto, Humberto. Já consertei aqui. Eu estava falando sobre impressão e interações. É isso mesmo. Agora está aparecendo. Deixa eu puxar aqui. Ok, agora vai ficar show. Vou diminuir mais aqui. Pronto, agora vai galera. Então, como eu estava falando, né? É o seguinte. Isso, agora está show. Pronto, então é o seguinte. Estava falando sobre impressão e interação. Vou repetir porque não estava aparecendo a tela. Então, impressões é o número de vezes que aparece a tela, mas a pessoa não assistiu. Não assistiu ali o seu anúncio. E visualizações é o número de vezes que a pessoa viu aquele seu anúncio. Vai contabilizar aqui como interação de visualizações. Valeu, Humberto. Um grande abraço aí. E o Indy também, que sempre está aqui na live, ajudando e acompanhando. Taxa de interação. É o número de impressões. Calculado aqui com o número de visualizações. Você vai ter uma porcentagem aí que mostra que o seu anúncio está interessante ou não. E aqui a gente tem um custo médio por visualização. Nesse caso aqui, de sete centavos. O que é um custo médio de visualização baixo? Se você conseguir abaixo de dez centavos, já é um número excelente. Cada visualização vai ter um custo. Então, se esse custo for abaixo de dez centavos, de acordo com o tanto de anúncio que a gente já fez aqui, a gente tem mais ou menos uma média aí de mercado, de leilão, de visualização de anúncio. Então, abaixo de dez centavos é show de bola. Entre dez e quinze centavos, dez e quinze centavos, vamos dizer que ainda esteja ok. Mas passou de quinze centavos, esse custo por visualização está muito alto. Tem alguma coisa aí que você precisa melhorar e, sem dúvida, é o índice de qualidade do anúncio, que é justamente essa taxazinha aqui de interação. Você melhora o seu anúncio, troca a arte dele, troca o visual desse vídeo, porque está errado. O seu custo está muito alto e aí acaba não compensando. Beleza? Conversões, nesse caso aqui, não está ativado, porque a gente não fez campanha de conversão, fez campanha de visualização. O que dá também para fazer também campanha de conversão. Beleza? Agora vamos lá. Vamos criar aqui uma campanha dozeríssimo, dozeríssimo, e fazer com que a gente coloque ela para rodar. Eu vou simplesmente clicar aqui em campanha. A gente vai clicar aqui agora em nova campanha. E a gente vai setar aqui do zero junto com a campanha top para você poder anunciar no YouTube. Sim, deixa eu explicar aqui por que esses idiotas aí que apareceram aqui digitando a hashtag. É importante falar sobre esses babacas aí. A hashtag registro com Z, né? Teve um vídeo que a gente fez sobre registro de domínio. E nesse vídeo especificamente, eu falo a palavra registro com Z. Porque aqui em Fortaleza tem um sotaque onde muitas vezes o S vocalmente se torna Z. E esse pessoal começou a tirar onda. É os preconceituosos com os nordestinos, né? Tem muito aqui no YouTube. Inclusive com sotaque de nordestino, eles também não gostam não, sabe? É complicado. Eu sinto pena dessas pessoas, sinceramente. Eu sinto muita pena. Talvez eles estejam assistindo aqui a live e aprendendo, né? Mas é isso. Eles vêm aqui digitar só para perturbar mesmo. Mas eles não conseguem tirar a minha felicidade. Porque a intenção aqui dessa live é trazer conteúdo para quem quer aprender e ganhar dinheiro com internet e marketing digital. Vamos, galera. Vamos levantar aí. Hashtag idiotas de SP. Vamos lá. Não é todo mundo não, hein, galera. É só esses babacas aí que não deixam de falar a palavra registro, hein. Vamos levantar essa hashtag aí. Idiotas de SP. Que eu acho que não vale a pena esse tipo de pessoa aqui no canal. Então, só de mal, eu vou levantar aqui essa hashtag, hein. Hashtag idiotas de SP. Os preconceituosos aí com os nordestinos. Vamos lá? Digitem aí idiotas de SP nos comentários para a gente ter o seu apoio aí. Essa causa que nordestinos podem falar registro ao invés, ao invés de registro. É o sotaque. O sotaque é bonito do nordestino e é isso daí. Tenho orgulho de ser nordestino. Vamos para cima, galera. Vamos para cima. Continuar aqui a nossa aula. Deixa eles de lado, deixa eles de lado. Puxar aqui a tela de novo, senão a gente se perde. Vamos lá. A tela aqui. Ok. Beleza? Então, vamos lá. Quando você for fazer aqui uma campanha para o YouTube. Voltando aqui, recapitulando para não se perder, hein. Clica aqui no botão de mais, campanha. Nova campanha. Certo? Nova campanha. Ó, o Eva Mais já digitou a primeira hashtag, hein. Eu quero... Alô? Alô? Testando. Teste. Galera, tá difícil hoje a live, viu? Deixa eu ver se voltou agora. Tá estando aqui. Vamos ver se dá para a gente continuar. Pronto. Vamos lá. Só para vocês terem noção, estou conectado aqui com os dados móveis do celular, tá? Se cair de novo, vou tentar mais uma vez via Wi-Fi e se não der certo, realmente a gente vai ter que continuar no outro dia. Beleza? Vamos para cima. Começar aqui a live. Novamente. E de onde eu parei. Dados móveis do celular, hein. Não se cair. É isso daí. Vamos lá. Eu estava falando aqui sobre o streaming não pulável, né? O streaming não pulável é aqueles vídeos que você não consegue pular. O outro stream são campanhas que você pode usar lances de VCPM e outro stream para alcançar pessoas com smartphones e tablets. Sequências e posicionamento de conversões é quando você quer fazer com que os vídeos convertam para você e isso pode trazer uma grande vantagem quando você trabalha com campanhas de conversão. Beleza? E sequências e sequências de anúncio. Vamos lá, Andy. É isso daí. Vamos para cima. São os invejosos tentando derrubar a nossa live, mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Vamos lá. Vou usar aqui campanha personalizada para a gente fazer manualmente tudo isso daí. Continuar. Faz a internet dados móveis. Eu estou usando dados móveis do meu celular. Está melhor do que o Wi-Fi aqui de casa, cara. Eu tenho vergonha disso. Internet no Brasil é muito ruim, cara. Aqui em cima, nome de campanha. Eu gosto de colocar aqui da seguinte forma, tá? Vamos dizer aqui que seja tutorial. Vou botar aqui uma data que é para a gente identificar. Começando hoje e vai até 10 do 06. E vou gastar aqui, por exemplo, 200 reais. Fechou? CPV máximo e CPM desejado. Que diabos é isso aqui? CPV máximo e CPM desejado. CPV máximo é custo por visualização que você vai pagar. Quanto você pode pagar pelo custo por visualização? Ou quanto você vai pagar aqui por CPM desejado? Custo por mil visualizações. Pessoal, se ficar ruim aí, vocês me avisam, tá? Que a gente tenta o Wi-Fi aqui de novo. Então vamos lá. Vou configurar uma campanha por CPM, custo por visualização. E vou dizer aqui embaixo que eu vou gastar aqui 200 reais, tá? Vou colocar aqui 200 reais, total da campanha. Você pode também definir como total diário, quanto você pode gastar por dia. Aí é o seu bolso que vai mandar. Afonso, qual é o número ideal para isso daqui? O seu bolso vai mandar. Campanhas até 7 dias, galera, pelo menos aí 100 reais, tá? Menos que isso não é mídia. Não tem como rodar o Google Ads com as suas campanhas se você não botar pelo menos 100 reais aí na sua campanha. Nesse caso aqui, eu vou botar 200. Vai iniciar aqui dia 2 de junho e vai ter o término no dia 10. Então, dia 10, a gente encerra essa live. Aqui ele diz, né? Um valor total de 200 reais na campanha é semelhante a um orçamento diário de 22 reais e 22 centavos usados em 9 dias. Beleza? Beleza? Vamos lá, Andy. Vamos deixar essa galera de lado. Vamos focar no nosso trabalho aqui, que é melhor. Eles estão dando audiência para a gente. Isso é bom. Quando a gente começa a incomodar as pessoas é porque a coisa está dando certo. Vamos lá, vamos para cima. Redes, que também é outro passo muito importante, que é o seguinte. Existem outras redes paralelas ao YouTube, que são os resultados de redes que são parceiras do Google Ads. Você está dentro da plataforma do Google Ads e o Google Ads tem outros parceiros, outras redes que fazem parte da rede de afiliados de anúncios. Por exemplo, você tem aí o R7, o G1, o Terra, o IG, são os sites portais que fazem parte da rede de anúncios do Google AdWords, que hoje é o Google Ads. E eles fazem parte disso porque eles têm uma receita com anúncios. Eles ganham para isso. Beleza? Então, eu quero aparecer somente nos resultados de pesquisa do YouTube, ou eu quero aparecer somente em vídeos do YouTube, ou também eu quero aparecer na rede de display de parceiros do Google. Que é se o cara tem um anúncio lá incorporado dentro do site dele, eu adiciono aqui parceiros e ele vai aparecer lá também. Mas se eu quiser somente aparecer dentro dos vídeos do YouTube, eu coloco aqui, vídeos do YouTube. E aqui, se eu quiser aparecer dentro das pesquisas do YouTube. Como a gente quer aparecer dentro dos canais, ou fazer uma campanha de canais para ficar bem interessante, a gente vai deixar essa opção aqui, certo? Vídeos do YouTube, somente. Outro item que a galera esquece muito de preencher é justamente esse daqui. Para quem esse anúncio vai ser direcionado, tá? Nesse caso, eu quero só pessoas que falam em português. Por que você vê muito por aí anúncios que o cara aparece falando inglês e esse anúncio está sendo reproduzido no Brasil? Simplesmente porque o cara esqueceu de colocar essa informação aqui. Ele esqueceu de preencher essa informação aqui, tá? Então, preenche aí a língua que vai ser falada nesse vídeo para quem você quer atingir aí, de fato, com a sua campanha. E aqui, galera, a gente tem os locais para onde você vai direcionar esse anúncio. Qual é o local? Qual é o local que vai ser direcionado esse anúncio? Só um instante, eu volto no minuto, no minuto. Volta aí, rapidinho. Vamos lá, meu filho estava tomando banho aqui na varanda, fazendo barulho aqui para a gente e não estava deixando eu me concentrar. Todo o universo contra a nossa live, mas a gente se concentra e consegue. Vamos lá, Brasil. Quero anunciar para o Brasil inteiro? Não, eu quero anunciar para locais específicos. Eu quero anunciar somente, por exemplo, aqui para São Paulo. Um exemplo, tá? Você digita São Paulo e aí você clica aqui no nome São Paulo e ele vai entrar. Afonso, posso anunciar para mais de uma cidade? Sim. Vamos lá, Fortaleza. Clica aí, Fortaleza, e aparece isso daí. Afonso, eu consigo anunciar por raio? Sim, você consegue anunciar por raio, igual como a gente faz lá no Facebook Ads. E isso é muito interessante também. Beleza? Então, vamos lá, por raio. Vou botar aqui, por exemplo, São Paulo de novo. E vou clicar aqui, área de segmentação. Vamos botar aqui, pesquisa avançada, na verdade. Por aqui, desculpa. Por aqui, pesquisa avançada. E aí você vai clicar aqui em raio, tá? Vai mudar aqui para quilômetros. E aí você pode botar, tipo, um endereço. Um endereço qualquer aí. Faço uma busca aí. Vamos ver aqui se ele puxa. Ó. Criei aqui um raio. E eu posso diminuir também esse raio. Tipo, eu quero botar 20 quilômetros. Isso é muito, né? É... Escrever aqui uma rua aqui. Um exemplo, tá? E aí eu tiro o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza está pegando tudo. E coloco só esse raio aqui. Por que que é interessante esse tipo de anúncio? Você consegue segmentar pelo bar, especificamente. E isso, tendencialmente, você consegue saber mais ou menos quem é o público da galera que frequenta... É... Deixa eu pegar aqui o nosso clipe. Pronto. Show. Olha aí. Tá vendo? O Indy aí, ele é... Cearense nascido em Sobral. É isso aí, Indy. Tamo junto, cara. Só lembrando, galera, que aqui a live é pra todo mundo, tá? Só não pra... Pessoas como esses caras que vieram aqui. Só encher o saco da gente. Ah, então aqui, voltando. Fortaleza. Vamos lá. Vou botar aqui o nosso... Vou ficar falando assim, é melhor. Fortaleza, com raio aqui. Eu consigo botar pelo bairro. Pelo bairro. Então, se eu tenho aí uma região que é mais classe A, classe B, classe C... Eu consigo ter essa noção porque eu segmentei pelo raio. Salvo a minha campanha aqui. Certo? Vou deixar só São Paulo, capital. E aquela região lá de Fortaleza, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que isso é possível a gente fazer, tá? Descendo mais aqui. Aqui a gente tem o tipo de inventário, que você pode deixar por padrão, inventário padrão. Não mexe nisso aqui, que vai mudar muito a sua campanha. Certo? Deixa isso daqui padrão. Eu quero o tipo de inventário padrão. Ok? Rótulos, você pode também excluir aí alguns tipos de públicos já segmentando por aqui, tá? Deixa aí conteúdo não rotulado pra aparecer em tudo. E não restringir muito o seu vídeo. E o nosso nome do grupo de anúncio. Vamos lá. Aí vem as informações que são interessantes. É aqui que você vai prestar muita atenção nessa live agora. Tá? Preste muita atenção aí nesse momento aqui agora. Certo? Galera, é o seguinte. Você pode fazer segmentação por público, por interesse, por canal e por palavra-chave. Existem vários tipos de segmentações que você pode fazer. Agora, Afonso, eu quero segmentar por público, por público-alvo, por palavra-chave e por canal. Dá certo? Pode até dar certo. Mas aí você vai segmentar demais a sua campanha. Como assim segmentar demais? Você vai restringir demais. Então, escolha um tipo de segmentação que você queira fazer. Certo? É interessante que você faça isso. Porque senão, pra que o anúncio chegue em toda essa sua filtragem, vai ter que passar por todos esses parâmetros, vai ter que passar por todos esses parâmetros e vai ficar muito complicado. Então, eu vou falar sobre todos esses parâmetros e vai ter que passar por todos esses parâmetros. Vou falar sobre todos eles aqui. O primeiro são informações demográficas. Aqui é interessante que você preencha, mesmo que você vá fazer por palavra-chave ou por canal. Porque isso define quem é o seu público, quem compra você. Então, isso tem que ser preenchido. Vamos dizer que meu público seja só masculino. Ok? Só masculino. A galera que assiste o canal, está entre... Mais ou menos aí, entre 18 e 44 anos. Daqui pra frente, não é tanta pessoa assim que assiste com o maior de 44 anos. Vamos dizer que até aqui vai. Partido dos 54, não é muito o nosso público. Tem, mas não é muito o nosso público. A gente quer direcionar a verba justamente pra galera que consome. Fala, Filipe. O Filipe está perguntando se a live vai ficar salva. Geralmente, a gente deixa salvo. Então, deve ficar também. Vamos lá. Status parental. Pessoas que têm filhos, pessoas com filhos ou desconhecido. Aqui, geralmente, eu deixo normal. Isso vai depender muito do produto, do serviço que você está segmentando. Aqui é a renda familiar. O seu público, ele tem uma classe social alta, baixa. Quem compra de você classe B, C, D. Isso precisa ser definido aqui, certo? Não restringe demais. Não restringe demais. No caso do nosso canal, no YouTube, a galera toda assiste. A gente não tem essa definição de classe social. Não há uma definição específica, tá? Não há uma definição específica. Então, isso precisa ser definido de acordo com o seu cliente, de fato. O seu cliente é que vai dizer isso daí. E aqui a gente tem público-alvo. Essas pessoas estão interessadas em quê? Vamos lá. Serviços de publicidade e marketing. Serviços de SEO, serviços comerciais, imobiliárias, empregos e marcas de venda. Você vai selecionando aí os itens de interesse que se encaixam mais com o seu negócio, certo? Com o que você está tentando anunciar. Aqui a gente também tem uma caixa de procurar, tá? Aqui em procurar você tem quem eles são, quem são os interesses e hábitos deles, o que eles pesquisam ou planejam ativamente, como eles interagiram com sua empresa, públicos combinados. Quem são eles? Estado civil, ensino. Galera, o Google sabe tudo sobre a sua vida. E a ideia é justamente chegar aqui. Fala, ele levanta perguntando que serviço estamos oferecendo. Nenhum. A gente está simplesmente ensinando as pessoas de graça aqui na nossa live, como anunciar no YouTube. Essa é a nossa intenção. Vamos lá. O que eles pesquisam em planeja? Você vai olhar isso daqui. Vai ler. Galera, leiam. Leiam, porque está tudo na frente de vocês, tá? Leiam, porque está tudo na frente de vocês. E temos aqui embaixo, que é um dos mais utilizados também. Que é por palavra-chave. O que a gente poderia... Ah, sim. Do nosso exemplo, Erivan, a gente está fazendo aqui uma campanha de marketing digital. Para anunciar o canal especificamente, tá? No geralzão mesmo, para a gente tentar passar algo mais padrão, para que as pessoas possam entender. Beleza? E aqui, nas palavras-chave, a gente vai definir algumas. Você pode também ter algumas ideias de palavras-chave, colocando o site aqui, ó. Você pode colocar aqui, eu vou botar o nosso site aqui. E vou botar aqui, marketing digital. O sistema vai ativamente dar para você algumas opiniões de palavras-chave, ó. Certo? É isso daí. Criação de site. Eu posso simplesmente clicar aqui no mais. E o sistema vai liberar aí para a gente algumas palavras-chave, ó. Conteúdo de marketing digital, ferramentas de marketing digital, empresas de marketing digital. Leiam tudo isso daqui e vão simplesmente adicionando aí as que mais se encaixam com o seu negócio, tá? Pronto, voltou. Agora a gente voltou dentro do Wi-Fi. A gente luta, cara. A gente luta com a internet. A gente luta com essa internet. Então, galera. Eu estava falando aqui, por que a gente utiliza palavras-chave assim, ó. Marketing digital. Criação de site. Nos anúncios que a gente programa. Por que a gente sempre bota entre aspas? Para a gente contar aí o segredo. Cara, é impressionante quando a live trava, a galera sai. É osso. Mas tem problema não. Tamo aqui. Tamo aqui na luta. Vamos lá. Então, digita aí a hashtag contra o segredo que eu vou dizer para vocês. E vamos continuar o vídeo, que esse vídeo vai ser salvo. Depois, galera, de fazer aqui as palavras-chave, se você quiser ir por palavra-chave, É você que vai decidir aí, tá? Vamos puxar aqui a tela de novo. E continuar. Com as informações. Então, galera. Olha, galera. Voltou todo mundo de novo, hein? Voltou todo mundo de novo. O pessoal não desiste. O pessoal está com a gente, cara. Eu fico assim impressionado. Eu fico feliz e impressionado. Não, galera. Eu vou ter que levantar. Eu vou ter que levantar essa hashtag antes que a internet caia de novo e me deixe aqui na mão, cara. Vamos lá. Só para eu ficar feliz. Que hoje está complicado, galera. Hoje está complicado. Bora lá. Eu não estou nem conseguindo mais me concentrar. Digita aí no chat. Hashtag. Segredo. Porque, meu amigo, eu já passei pelos dados móveis do celular. Fui para o Wi-Fi. Saí. Voltei. Dados móveis. Voltei de novo. Tudo por vocês, viu? Tudo por vocês. Mas estamos juntos. Estamos juntos, galera. Estamos juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Sim, galera. Eu vou contar logo o segredo. Antes que essa live caia, vocês fiquem putos comigo. É o seguinte. Quando você coloca uma palavra-chave, que é... Ela não está entre aspas. O que acontece? Se você digitar a palavra-chave, casa amarela. Você está vendendo uma casa amarela. É um exemplo, tá? E alguém digita só casa. O seu anúncio vai aparecer para essa pessoa. Mas, o que você está vendendo é uma casa amarela. Então, você só quer atingir as pessoas que estão procurando uma casa amarela, especificamente. Então, você coloca aí entre aspas, tá? Que a sua palavra-chave, ela vai funcionar muito melhor do que você colocar uma palavra-chave solta. Sem nada. Beleza? Vamos lá. Vou abrir aqui a tela de novo. Difícil, cara. Por isso que é bom live 8 horas. 8 horas da noite. É melhor. Vá por mim. Vai ser melhor, galera. Continuando aqui. A gente tem a opção também de tópicos. Tá? Tópicos. Você pode pegar só pessoas interessadas aqui em animais de estimação. Pessoas interessadas aqui em artes e entretenimento. Automóveis. E eles também tem subassuntos. Subcategorias que você pode segmentar cada vez mais e atingir exatamente a pessoa que quer só aquele assunto. Então, galera. É muita segmentação aqui que você pode brincar e fazer a configuração aí do seu anúncio. Continuando, a gente vai chegar agora no objetivo principal dessa live aqui. Que é anunciar no YouTube em canais específicos. Então, já pensou você conseguir anunciar no canal do Windows ou Nunes? No Portas dos Fundos ou qualquer outro canal que você goste? É possível. Como? Você vai aprender agora. Abra aí o bendito YouTube. Vamos pegar aqui o canal do... O maior canal do Brasil é o Luiz Sonunes, né? Então, você vai pegar ele aí. Vai buscar o canal dele, tá? Tá aqui o canal do Luiz Sonunes. Vai abrir ele aí. Certo? Vai copiar aí a URL desse canal. E vai fazer uma lista aí de uns 10 canais. Não, 10 não. Pega uns 30, 40 canais que você acha top que tem anúncio. Pega eles aí. Pega eles aí. E separa numa lista, tá? Separa numa lista. E aí, galera. Depois que você pegar esses canais, vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Porta dos Fundos. A galera também conhece bastante aí. Certo? Temos aqui o canal do Luiz Sonunes, Porta dos Fundos. Não vou pegar vários porque vai demorar muito tempo. Mas vamos pegar aqui o Luiz Sonunes e o Porta dos Fundos. E vamos aqui aplicar na nossa configuração de anúncio. Aqui, a gente tem que inserir vários canais. Você simplesmente cola aqui a URL e bota para adicionar o canal. Porta dos Fundos. Inscrevemos nossa programação. Porta dos Fundos também. Vai aqui e insere a URL dele. Tá? Então, a gente tem aqui os dois canais. Galera, não é para botar só dois não, tá? É como eu disse. Pega uns 30 canais aí que você gosta. 40. Quanto você quiser. Certo? E coloca eles aqui para rodar. Bota eles aqui para rodar. Então, feito isso. Você selecionou os canais. Agora, a gente vai definir o lance de CPV máximo. Quanto você vai pagar por cada visualização. Eu, particularmente. Lembrei que eu falei lá no começo da live. Que o CPV ideal era entre o melhor CPV top, abaixo de 10 centavos. E o máximo 15 centavos. Eu, particularmente, gosto de configurar 15. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque como esse é o teto máximo que eu vejo que é o limite aceitável. Limite aceitável. Eu posso pagar 15 centavos por cada pessoa que visualizar. E eu vou dar margem para o YouTube entender. Esse cara está querendo concorrer em um leilão de lances. Porque, para muita gente que não sabe. Essas plataformas de anúncio, pessoal. Elas funcionam no formato de leilão. Então, vamos dizer que temos dois concorrentes. E um vai pagar um custo de 0,10 centavos por visualização. E você vai pagar 0,15. O YouTube vai pegar, obviamente, quem está pagando mais. E se posicionar o anúncio em primeiro. Certo? Vai colocar o anúncio lá na sua frente. E é assim que funcionam essas plataformas. Então, eu gosto de colocar 15 centavos. Porque é uma margem que é no meio termo, tá? No meio termo que a galera usa. E funciona bem. Ok? Funciona bem. Porque muitas vezes, como você viu lá. Minha campanha estava rodando com 0,07 centavos por view. A cada visualização. Então, eu jogo aí 0,15 e dá show. Beleza? Aí, vamos lá. Crie um anúncio em vídeo. Outra parte muito principal aqui. Que você precisa prestar atenção. Para você anunciar no YouTube. Para você... Deixa eu silenciar aqui mais um. Mais um idiotinho aqui. Os caras criaram o fã clube de haters. O fã clube. Olha que eu fico feliz com isso. Fico feliz demais. Vamos lá. Deixa esses caras falar. YouTube.com E aí, galera. Você vai criar o seu canal. Como criar um canal? Simples. Fácil. Tem uma conta no Gmail. Vai aqui, ó. Nessa fotinha que vai estar logada com você. Faz o login aí. E clica aí em criar canal agora. Vai aparecer aqui para você. Então, você vai aí e cria o seu canal. Beleza? Depois, você vai pegar a URL do seu vídeo. O endereço do seu vídeo. Vai publicar ele. Fazer o upload. Também bem facinho. Não tem um segredo. Depois que você criar o seu canal do YouTube aí. Você vai fazer aí o upload e vai pegar a URL. Vamos dizer que seja esse vídeo aqui que a gente queira anunciar, tá? Pega ele aí. Pega ele aí. Dá um pause aqui para não dar um susto em vocês no áudio. E aí, você vai pegar aqui a URL do seu vídeo, certo? Peguei aqui a URL dele. E joga simplesmente aqui. Consegue ministrar elas de forma... Tinha pausado. Vamos lá. Cola ela aqui. Tá aí o vídeo. Aí, você vai escolher aqui o tipo de anúncio que você quer. Certo? É in-stream, pulável. In-stream, pulável. Ou in-stream, discovery. Vamos lá, a diferença. In-stream, pulável. Tá vendo aqui o formato? Ele já tá mostrando aqui para vocês. É aquele que o vídeo tem a opçãozinha de pular. E ele aparece dentro do vídeo. É in-stream. É dentro do vídeo. E tem o anúncio do tipo vídeo discovery. Que a pessoa tá buscando ou assistindo qualquer outro vídeo. E aparece lá. Exatamente dessa forminha aqui, ó. Na pesquisa. Ou do lado direito, quando tá ali no computador. Aparece dessa forma aí, tá? Então, você vai escolher o formato que você quer. Nesse caso, eu vou fazer in-stream, pulável. Afonso, posso fazer os dois tipos de anúncio? Sim. Você pode fazer os dois tipos de anúncio. Fechou? Você cria uma campanha dessa forma. E depois cria uma em discovery. Dá pra fazer dessa forma aí. E aqui, galera. Você vai colocar o seu site. Afonso, não tem um site. O que é que eu faço? Galera. Google Sites. Você cria um site lá em 10 minutos. É de graça. Vai lá. E aí você pode aí... Aqui o Erivan Gomes tá perguntando. Porque... Qual dessas duas eu prefiro, tá? Isso vai depender muito, Erivan. Quando eu quero entregar uma campanha mais rapidamente. Mais rapidamente. Eu boto in-stream, pulável. E jogo um orçamento alto, tá? E eu quero entregar logo. Quando eu quero que as pessoas meio que encontrem o canal. E descubram por conta própria que ele existe. Aí eu vou no Discovery. Que aí eu pego ele pelo pé na hora da busca, né? E vale ressaltar, galera. Tá aqui também. Do lado direito. A gente consegue ver... Deixa eu até me puxar aqui mais pro lado. Pra vocês verem isso daí. Puxando aqui mais pro lado. Tá vendo aqui do lado direito? A gente tem aqui as visualizações e as impressões, ó. Cursos por visualização médio. Você consegue ver aí. E o número de... Visualizações médias que você vai conseguir. Com essas impressões que foram configuradas, tá? Dá pra ver isso daí também. O sistema vai te dar um parâmetro. Deixa eu voltar pro meu lugar. Ok. E vamos seguir. Beleza? Então, configuramos aqui em Stream Pulável. Aqui eu vou colocar o meu site. Ou... AfonsoAlcantra.com.br Certo? E aqui eu vou escolher HTTPS. Que é o protocolo de segurança do site. Que é criptografado. Ou então, se eu não tenho certificado SSL no site. Eu coloco HTTP. Se eu tenho, eu coloco. Certo? E agora a gente vai inserir uma das coisas mais importantes. Uma Call to Action. Cuidado que a galera me corrigiu o inglês aí também, né? Que eu sou péssimo em pronúncia em inglês. E aqui você pode botar tipo assim. Saiba mais. Tá vendo que aqui, nesse modelo aqui do lado direito. No meio, quer dizer. Tá mostrando aqui o botãozinho que eu criei, né? Azulzinho. Saiba mais. Tá criada aí a sua Call to Action. E aqui eu posso colocar um título. Só que o título já é o nome do meu canal, ó. Eu gosto de deixar assim. Mas você pode botar tipo... Conheça agora. Tá vendo que mudou aqui, ó. Conheça agora. Beleza? Sugiro deixar o nome do seu canal mesmo. Porque é mais interessante até pra divulgar o que você queira, né? Então você pode botar o nome do seu produto, do seu serviço. Você que vai dizer aí. Tá? Vou até apagar porque aqui no meu nome completo ele não pega aí. Deixa sem nada. Nome do anúncio eu posso deixar a hashtag 01. E vou simplesmente agora, galera, clicar em criar campanha. Criar campanha. Continuar na campanha. Aqui ele já dá, né? Parabéns. Sua campanha está pronta. Revise as configurações da sua campanha. Campanha iniciando 2 de junho. Terminando dia 10 de junho. Com a região de São Paulo. E regiões aqui de Fortaleza. Que eu selecionei pela rua, né? Fiz um raio lá, lembra? Um raio com quilômetro e tal. Custo por visualização máximo. Inventário do tipo padrão. E nenhuma meta de campanha foi selecionada pelo fato que a gente escolheu lá o tipo de segmentação por canal. Tá? A gente escolheu anunciar em canais específicos. E aqui, continuar na campanha. Aí vamos lá. Tem uma informação que é muito importante aqui agora. Muito importante e que você precisa prestar atenção. Aqui em cima, se você não tiver um pagamento já configurado. Você tem que vir aqui em ferramentas. Resumo de faturamento. Certo? E configurar aí um boleto ou um cartão de crédito para a sua campanha rodar. Se você não fizer isso, não vai rodar. Tem que pagar para anunciar. Não tem que pagar para configurar. Ou seja, você pode configurar a sua campanha sem ter um centavo na sua conta de anúncio. O que serve muito bem para você treinar bem antes de fazer qualquer campanha. Isso é interessante. Eles te dão essa possibilidade. E você tem que fazer isso mesmo antes de anunciar. Vamos aqui continuar só beber uma águazinha. Galera, o anúncio está aprovado. No sentido de que a configuração está ok. Só que ele está em revisão. O que isso quer dizer, Afonso? Em revisão? Como assim já está tudo ok? Esse anúncio vai passar por uma avaliação, muitas vezes de um boot, de um robô do Google lá. Para aprovar, ver se não tem nenhuma ofensa e tal. Mas, reza a lenda também, que ele passa também por avaliações de humanos. A pessoa vai assistir o vídeo, a propaganda em si, para ver se tem alguma coisa que não cabe muito bem. Então, aí o seu anúncio vai ser aprovado ou não. Afonso, quanto tempo leva isso? Galera, anúncio em vídeo. É bom você fazer configuração logo, pelo menos três dias antes de a campanha rodar. Porque, às vezes, demora. Certo? Demora mais do que 48 horas para a sua campanha ser aprovada. Muitas vezes, já mandei campanhas que ela fica em revisão e demora muito para ser aprovada. Mais do que três dias. Então, vai lá e faz a coisa certa três dias antes. Afonso, eu quero pausar minha campanha. Simples. Vem aqui, pausar e acabou. Agora, vamos voltar aqui para as nossas perguntas. E vamos destrinchar mais ainda essa plataforma aqui do Google Ads para anúncio no YouTube. Beleza? Preciso pagar para anunciar? Sim, claro. Nada nesse mundo é de graça. Nem relógio trabalha de graça. A única coisa que você pode fazer de graça que eu expliquei para vocês é Você precisa aprender antes de anunciar para você não queimar dinheiro, tá? Então, configura lá direitinho. Deixa eles aprovarem. Depois você coloca crédito e coloca a coisa toda para rodar, certo? Qual o melhor formato de vídeo? Essa pergunta também foi feita aqui, até pelo pessoal aí no chat. Mas vamos lá de novo. O melhor formato de vídeo é aquele que te dá mais retorno, sem dúvida. Temos lá o in-stream e temos o in-discovery, tá? E temos também aquele que é só de 5 segundos, se eu não me engano, é mais ou menos isso. Que você não consegue pular e também ele funciona dentro dos vídeos, certo? Então, temos aí esses formatos de vídeos que você vai anunciar no YouTube. Eu, particularmente, gosto do in-discovery e in-stream. São os dois formatos que eu mais utilizo, mais fácil de configurar, é tranquilo e funciona bem, certo? Quanto custa anunciar no YouTube? Galera, eu gosto de dizer que para início, para início, uma campanhezinha de 7 dias, para você testar aí e ver como é que funciona, coloque aí 100 reais, tá? Não menos que isso, nem mais, se você não tem tanta experiência com a plataforma. Por quê? Porque senão, muitas vezes, você pode queimar dinheiro. Você configurou errado, não prestou muito bem atenção no que estava sendo feito, e aí, não aconselho você jogar muito dinheiro nisso, se você não tem competência para anunciar. É preciso estudar. Vamos lá, vamos dizer que você tenha configurado o seu cartão de crédito. Aí, cara, você configurou uma campanha, tipo, botou aqui um zero a mais, sem querer, foi sem querer, tipo, sem querer, e botou aqui para gastar diariamente. O custo diário, né? Todo dia, todo dia, todo dia, você estava pensando que ia colocar uma campanha para rodar por 100 reais durante 7 dias. Aí, sem querer, o cara vai lá, bota um zero a mais. Ferrou, não tem volta. Se for o cartão de crédito lá, ou se você já tiver pagado um boleto e tiver saldo, vai debitar, e aí não adianta chorar, certo? Eles não devolvem, ok? Então, precisa aí prestar muito bem atenção, principalmente na hora que você coloca o seu orçamento para rodar. Massa. Posso anunciar para qualquer cidade? Sim, você pode, tá? Mas antes, faça um estudo de mercado para saber quem é o seu cliente. Posso anunciar por palavra-chave? Sim, já mostrei isso também. Você pode. Posso anunciar por interesse? Sim, você pode. Também mostrei esses itens aí. Então, vamos eliminar eles aqui. Posso escolher um canal para anunciar? Sim, você pode. Todos esses itens mostrei aí também para você. Você pode selecionar o seu canal aí, tá? Exatamente, Índio, a data de início e término da campanha, ela é muito importante na hora de uma configuração, caso você faça aí uma configuração de custo diário. Porque se errar a data e você tiver aí o crédito, a coisa também vai rodar sozinha. Formato de anúncio também, já falei para vocês. Quanto tempo devo deixar a minha campanha rodando? Isso é interessante. Se você tem um orçamento relevante, o que é orçamento relevante? Inicial aí de pelo menos R$500 para deixar rodando, bote aí no máximo, galera, até sete dias, tá? No máximo até sete dias. Você pode fazer uma campanha que dure aí um mês inteiro. Mas eu acho que esfria se for algo promocional, tá? Eu acho que isso acaba esfriando e não funcionando tão bem. Então, sete dias eu acho que é ideal para uma campanha rodar, certo? O Erivan Gomes está perguntando. Quando você escolhe o canal, só aparece nele? Sim, só vai aparecer nesses canais específicos que você escolheu, tá? Então, isso é importante deixar claro também. Como funciona a Call to Action? A Call to Action, ela tem a função de fazer com que o usuário faça uma ação após assistir o anúncio. Nesse caso, o que a gente configurou lá foi ir para o nosso site, né? Então, assistir o anúncio, vai aparecer um botãozinho azul. Acesse agora, clique aqui. De acordo com o que você configurar lá, vai aparecer uma ação para ele fazer. Ele clica e aí, lá, você vai converter ele através do seu site, através de qualquer coisa que você queira. Orçamento ideal para anunciar. Eu falei que inicial, para você praticar aí, coloca cem reais, configura sete dias, dá show. Dá para você acompanhar, não é algo que vai te deixar desesperado. E cem reais é top, dá para começar por isso. Quanto tempo demora para aprovar o vídeo? Em média, três dias é o ideal. Três dias para aprovação, lá do YouTube. E, então, você precisa se programar antes. Deixar tudo agendadozinho, bonitinho. Para você não ter imprevisto. Tipo, está demorando muito para aprovar e a sua campanha já iniciou. Então, três dias é o ideal. Preciso ter visualizações no canal para anunciar? Preciso ter inscrito? Não. Você não precisa ter visualizações ou inscritos no seu canal. Você pode ter zero inscrito, zero visualização e abrir um canal e simplesmente anunciar. Beleza, galera? A live de hoje foi cheia de contratempos. Como vocês viram aí, a gente lutou para ficar aqui na live junto com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito. E venham lembrar novamente que a nossa live não vai ser mais terça às 15 horas. Vai ser... Espera aí. Vai ser toda terça às 20 horas. Eu acho que é um horário legal, bacana, que todo mundo vai poder acompanhar mais de perto. E quem está assistindo aqui essa live agora, eu conto com vocês na próxima terça-feira. Vem aqui curtir junto com a gente. Curtir junto com a gente aqui essa live para que vocês possam aí realmente cada vez mais faturar com o marketing digital. Esse bonequinho aqui, galera, para quem não conhece ele e está acompanhando a live pela primeira vez, ele é o marqueteiro, o nosso personagem aqui das nossas lives. Hoje ele interagiu pouco porque tive alguns contratempos aqui, como vocês viram, com a conexão da internet. E isso acabou aí tirando um pouco o foco e eu concentrando mais no conteúdo e resolver a questão da internet. Gente, fechou? Então comigo. E na próxima terça-feira, sem dúvida, a gente aparece com vocês juntamente novamente para a gente falar sobre tráfego em marketing digital. Beleza, índio? É show de bola. Quem curtiu a live, deixa a hashtag aí para mim, galera. Hashtag. Vamos lá. Temos aqui uma galera que é online, hashtag eu curti. E eu venho dar o último recado aqui para vocês, que é o seguinte. Que é o seguinte. Hashtag eu curti. Deixa aí nos comentários. E galera, para quem não faz ainda parte da nossa tribo raiz lá no Telegram, que é um grupo exclusivo da galera raizeira aqui desse canal, da galera que acompanha o nosso conteúdo aqui. E lá eu jogo o conteúdo realmente de graça. Coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês. É algo que deixa mais próximo a minha pessoa em relação à nossa audiência, tá? Então, se você quer fazer parte da tribo raiz, você vai entrar aí agora nesse exato momento em afonsoalcantra.com.br barra telegram. Entra aí nesse endereço, tá? E é simplesmente baixo o Telegram. Se você não tem o Telegram, nem sabe ainda o que ele é, ele é um aplicativo igual ao WhatsApp, só que melhor que o WhatsApp, na minha opinião, tá? Ele é bem melhor que o WhatsApp. E lá a gente tem esse grupo que é bem interessante e que eu realmente compartilho lá com todos que são tops, exclusivos e que a coisa toda vai rodando por lá. Então, ó, like aí galera, taca o like, taca o dedo nesse like aí e faz parte da nossa tribo no Telegram. E vamos crescer cada vez mais essa live. Essa foi a live número 4. As primeiras lives foram de nível de teste mesmo. Você está vendo aqui nossa live já tem toda um... Vamos dizer assim, uns instrumentos bacanas para a gente tentar trazer conteúdos legais para vocês. E aí nossa intenção é justamente essa. Trazer conteúdo de valor sem cobrar nada por isso. Lançar isso no Market Digital. O nosso canal daqui a pouquinho está chegando aí a 70 mil inscritos. Eu fico muito feliz com esse resultado. A nossa tribo raiz já está chegando daqui a... Eu nem sei que exatamente quantas pessoas já tem lá. Deixa eu até ver aqui para passar o número certo aqui para vocês. Lá na tribo raiz a gente está com 1.269 membros participando dessa tribo. e a galera realmente que acompanha o nosso conteúdo. Fechou? Tamo junto. É isso galera. E até a próxima live. Valeu!